Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, um panorama sobre cada etapa da Copa do Mundo. O cronômetro já está rolando, então... Corre o tempo! As quartas de final não serão esquecidas tão cedo. A Alemanha, acostumada a chegar às semifinais, despachou a França. Já a Argentina mandou a Bélgica para casa. E o Brasil? Ufa! Venceu a Colômbia, mas perdeu o craque Neymar, que deixa a Copa lesionada. Agora, sabe a Costa Rica, considerada a zebra de 2014? Confira nos melhores momentos. A terceira fase do Mundial contou com uma novidade, a campanha da FIFA contra o racismo no futebol. Antes de cada partido, os capitães das seleções liam uma mensagem antirracismo. A iniciativa é um passo importante para jogadores e torcida refletirem sobre o tema. Voltando à pergunta do começo, e a Costa Rica? É, não deu. Ela lutou bravamente e levou a disputa contra a Holanda para os pênaltis. Mas o goleirão Navas não conseguiu fazer os mesmos milagres que fez no tempo regulamentar e na prorrogação. Quem se destacou foi o goleiro reserva da Holanda. Cru entrou no minuto final do tempo extra e pegou dois pênaltis. A Costa Rica perdeu, mas volta para casa com um feito inédito. Chegou até as quartas de final e ainda saiu do Mundial invicta. Já o Brasil garantiu a vitória graças à dupla de zaga, Thiago Silva e o mito, Davi Luiz. Em uma cobrança de escanteio, a bola bateu no joelho do capitão Thiago Silva e balançou a rede ainda no primeiro tempo. E depois de passar vários sustos no segundo tempo, uma falta para o Brasil consagrou o Davi Luiz. Ele chutou de chapa e colocou a bola no ângulo. Agora um lance no fim do jogo chamou mais atenção que os gols da partida. Em uma dividida, o colombiano Zúniga pulou e acertou o joelho nas costas de Neymar. Infelizmente, o craque brasileiro fraturou a terceira vértebra e está fora da copa. Após a confirmação do desfalque, milhares de brasileiros usaram as redes sociais para mandar apoio ao atacante, com a hashtag Força Neymar. O próprio Thiago Silva também se juntou ao coro e disse Meu amigo, meu irmão mais novo, essa copa vai ser para você. Tirar o seu sonho de jogar uma semifinal e uma final de Copa do Mundo no seu país. Mas pode ter certeza que não vão tirar o seu título, o nosso título, irmão. Te amo, te amo, moleque. E mesmo com a campanha anti-racismo, muitos internautas esqueceram o espírito esportivo e deixaram mensagens preconceituosas contra as únicas. Para essas pessoas, vale lembrar que racismo é crime e o código penal também vale para ofensas na internet. Bom, mas a web também é lugar de... Muito humor. Foram tantas piadas que ficou difícil de separar apenas uma. É hora de chamarmos a Natália Mendes, que está cobrindo a Copa do Rio de Janeiro e está acertando praticamente todas. É com você, Nath. Olá, Edgar. Estou de volta. Então, como todo mundo já sabe, o Brasil me fez queimar a língua e se classificou para as semifinais. Vai encarar a Alemanha, que eu também já havia apontado que se classificaria. Jogou como nunca havia jogado até agora, calou todos os críticos e perdeu a sua principal estrela, o Neymar. Na outra semifinal, Holanda e Argentina estão classificados. Essa também eu acertei. Então, agora vamos dizer quem serão os finalistas da Copa do Mundo. Na minha opinião, o Brasil agora ganhou uma grande motivação. Ou seja, tem por que jogar. Não só pelo Neymar, para ganhar essa Copa do Mundo por ele, mas também para provar que não é Neymar dependente. Então, agora eu estou fechada com o Brasil. Do outro lado, eu acho que a Argentina vai superar a Holanda. Então, para mim, a final da Copa do Mundo vai ser Brasil e Argentina. Bem, gente, é isso aí. Para saber mais informações sobre a Copa do Mundo, acesse o portal EBC, siga-nos no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Valeu, ilustres! Até a próxima! Para o tempo! Tchau!